Música Perdão, meu bem, perdão Eu te imploro como se fosse a Deus Pois eu confesso e te juro, ó mulher Que não posso viver sem os carinhos teus Perdão, meu bem, perdão Eu te imploro como se fosse a Deus Pois eu confesso e te juro, ó mulher Que não posso viver sem ter Perdão, é que está a minha sorte Se me negas, eu te juro, é preferível a morte Que crueldade, tu não queres meu amor Desprezas minha amizade por um homem sem valor Deves saber que o destino é Deus quem dá Pode ser que tu mais tarde a mim venhas implorar Te lembrarei dessa tua ingratidão E depois tu não me digas que não tenho coração Eu te imploro que o destino é um homem Eu te imploro que o destino é um homem O que é isso? É um homem Que crueldade Que crueldade A CIDADE NO BRASIL